Eu separei do 20 ao 60, porque a gente tem uma lógica comum entre eles, tá? Qual é essa lógica comum? Primeiro, a gente precisa saber a base deles. Eu preciso saber falar 20, 30, 40, 50, 60. Eu tô para o 60, presta atenção nessa informação. Então, pra eu falar 20, eu vou falar 20, com sorrisão. 20. 30. 30. 30. 40. Não fala o U. 40. 40. 50. 50. 50. 60. 60. 60. Se escreve 60, mas eu vou falar 60, tá? 60. Vou repetir. 20. 30. 40. 50. 60. 20, 30, 40, 50, 60. Feito isso, agora a gente vai para a parte interessante. Aqui eles são simples, é uma palavrinha cada. Mas eles viram compostos porque eu faço como em português. O que eu faço em português? 20 e 1. Ou seja, 20 mais 1. 20 e 2. 20 mais 2. 23. 20 mais 3. E por aí vai. Em francês a gente também tem isso. Com alguns detalhes que você presta atenção. Os detalhes são os seguintes. 20 e 1. 30 e 1. 40 e 1. Eu sempre vou usar esse e aqui no meio. E aí fica 20 e 1. Repete comigo. 20 e 1. 30 e 1. 30 e 1. 41. 41. 40 e 1. Mas eu falo rápido e fica 41. 41. 51. Esse T e do final da palavra. Do 30, 40, 50, 60. Ele gruda com e. E aí eu não vou falar 41. E aí eu vou falar 41. Eu junto tudo, tá? Então 41. 51. 51. 51. 61. 61. Eu vou aumentar aqui a minha cara para falar esses mesmos de novo. Vou falar 21, 31, 41, 51, 61. Eu vou falar então 21. Quero que você repita. 21, 31, 41, 51, 51, 61. Ufa! Então eu vou falar 20, 30, 40, 50, 60. 20, 30, 40, 50, 60. E aprendi a falar 21, 31. Como que eu faço para continuar então a contar? É simples, mas temos uma pequena diferença com o português mais uma vez. É que agora vai sumir a palavrinha e. E eu simplesmente vou grudar uma coisa com a outra, tá bom? Eu simplesmente vou grudar um número com o outro. Então eu vou falar 22, 22. Repete comigo. 22. E aí eu pus assim, ó. É óbvio que eu poderia continuar. 23 seria 23, 24, 24. Mas a outra ficaria gigantesca, eu não conseguiria terminar aqui. Então o que eu vou fazer é que eu vou falar 22, 33, 44. Mas vocês já entenderam que a lógica é a mesma que o português, tá? Então 22, 22, 33. Esse aqui vai dar nó. E quem achou difícil falar 3 e 4, esse aqui vai dar nó. 22, 33, 33. Certo? É 33, 33. Mas se tiver muito difícil para você pronunciar dessa forma mais rapidinho, faz aquela pequena pausa entre o T e o R para treinar. É só para você treinar. Aí você vai falar... T-R-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O. Tá? A Carolina está perguntando. Nem todos se pronunciam o T do VAM. Não. Eles sozinhos, 20, sozinho, eu não falo o T. Eu falo VAM, VAM. e acabo na sua visão, mas a partir do vinte e um, vinte e dois, vinte e três, aí eu pronuncio, eu falo vinte e um, vinte e um, tá vendo? Eu pronuncio esse T, vinte e dois, vinte e três, eu dou um peteleco aí com a minha língua, vinte e dois, vinte e três, tá bom? Trinte e três, aí eu poderia continuar, trinte e quatro, trinte e cinco, trinte e seis, quarenta e quatro, quarenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e cinco, cinquenta e cinco, soixante e seis, soixante e seis, soixante e seis, cheio de S ali, aí eu pus alguns outros, trinta e sete, trinta e sete, quarenta e oito, quarenta e oito, cinquenta e nove, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Se você sabe contar até dez, você sabe contar automaticamente até sessenta e nove, né? Se você sabe contar, na verdade, se você sabe contar até dez, e se você sabe os números vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, você automaticamente sabe contar até sessenta e nove. Não existe outra coisa, a não ser a mesma lógica do português, eu junto um número com outro, um número com outro, um número com outro. Com a única atenção que eu preciso que você tome, é que quando é vinte e um, trinta e um, e depois eles ficam diretos, tá? Lembrando aí desse e. Bom, beleza. Tchau. 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 Tchau.